Oi, Haribo! Hoje eu vou falar de uma das rainhas de Dwaraka, Rukmini. Rukmini foi a primeira esposa de Krishna, ou seja, a primeira rainha. Porque Krishna, na verdade, teve mais de 16 mil esposas, Rukmini foi a primeira, a principal. Então eu vou contar um pouco da história dela e como que eles se casaram, é uma situação bem engraçada. Então Rukmini, ela era uma princesa, vivia no reinado lá com o pai, com a família, com os irmãos, só que o irmão mais velho de Rukmini, chamado de Rukmi, ele que praticamente governava porque o pai deles era muito velhinho, já estava meio velhinho, então o pai governava, mas o Rukmi também estava sempre presente em todas as estratégias militares e tudo que era relacionado ao reino. E Krishna, ele era muito famoso, pela beleza, pela sabedoria, pela inteligência, pela renúncia, então todo mundo conhecia Krishna. E Rukmini escutou os parentes dela falarem sobre Krishna, e só de escutar ela já se apaixonou. Eles ficavam falando dele e ela ficava imaginando, e ela se apaixonou. E daí ela sonhou com ele. E ela ficou assim, ai meu Deus, eu quero casar com esse cara, eu preciso casar com esse cara que eu amo ele, estou apaixonada por ele, eu preciso casar com ele. Mas ela estava de casamento marcado com um outro príncipe, de um outro reinado, para formar uma aliança, aquelas coisas de sempre, sempre fazer uma aliança. E ela não queria casar com esse cara, ela estava apaixonada por Krishna. Então o que ela fez? Muito esperta. Ela escreveu uma carta e pediu para um sacerdote de confiança dela entregar essa carta em segredo para Krishna. E nessa carta ela dizia que ela estava de casamento marcado, ela não queria casar com o príncipe prometido, ela queria se casar com Krishna, ela estava assim, insandecidamente apaixonada por ele. E falou, no dia tal eu vou casar, e como é de costume, sempre antes do casamento, a princesa vai para o templo de Durga fazer orações antes do casamento, antes do matrimônio se consumar. E isso era de praxe já que acontecia. E é nesse momento que a princesa ficava sozinha para poder fazer as orações para Durga. Daí o Kimin escreveu na carta. Então quando eu for para o templo de Durga, você passa lá e me rapta, porque eu vou estar sozinha, você vai me raptar lá. Me leva embora daqui. E Krishna havia sido convidado para o casamento de Rukimini, para participar como um convidado mesmo, porque muitos príncipes e reis da região eram chamados para essas festas, e Krishna era um deles. Como ela sabia que Krishna iria para a festa, ela falou, você já vai estar lá mesmo? Aproveita e passa lá no templo de Durga quando estiver lá sozinha. E ela ficou naquela expectativa. Será que a carta vai chegar até ele? Será que não vai chegar? Será que quando chegar, será que ele vai ler? Será que ele vai querer vir me buscar? Ela ficava naquela expectativa e ficava nervosa. E daí nisso o dia do casamento ia se aproximando. O reino de Krishna, que era chamado de Dwaraka, ele ficava um pouco mais de 2 mil quilômetros do reino de Rukimini. Ou seja, demorava para chegar até lá. E daí o sacerdote demorou para chegar e até ele voltar, também demorava. E nisso o Rukimini ficava naquela ebulição de emoções. Até que um dia o sacerdote retornou para o reino de Rukimini e falou, olha, entreguei a carta para ele. E ele leu a carta. Então ela já ficou mais feliz, só que ela não sabia. Mesmo lendo a carta, pode ser que ele não quisesse casar com a Rukimini, raptar ela, mas tudo bem, ela ficou naquela ansiedade. Mas pelo menos a carta já havia sido entregue e Krishna tinha lido. E como ele era de confiança, esse sacerdote, ela confiou plenamente nele. Aí foi se aproximando o dia do casamento, até que chegou o dia da grande festa. E todos os convidados começaram a chegar. Muitos príncipes, muitos reis, pessoas da realeza de modo geral, começaram a chegar para o casamento, que era uma festa que durava às vezes dias. E Krishna chegou, cumprimentou todo mundo da família de Rukimini, mas eles ainda não tinham se visto, porque no dia do casamento ninguém podia ver a noiva, só no momento da festa. Aí ele chegou lá, cumprimentou todo mundo. O pai de Rukimini e os outros parentes de Rukimini adoravam Krishna, porque ele era visto com bons olhos. Só que o Rukimi, aquele irmão mais velho de Rukimini que ajudava a governar, ele não gostava de Krishna. Ele tinha tipo uma raivinha, um ciúminho. Na verdade, acho que era tudo ciúme mesmo, porque Krishna era tudo de bom e o Rukimini não era tão bom assim, então ele não gostava de Krishna. E chegou o momento da Rukimini fazer as orações lá no templo de Durga sozinha. Então, as serviçais a levaram até o templo, deixaram ela lá sozinha e ela chegou lá e começou a fazer as orações e o coração palpitando. Será que Krishna vai aparecer? É agora ou nunca, né? Ela ficou lá orando para a mãe Durga, pedindo para a deidade de Durga, satisfaça esse meu desejo, eu não quero casar com aquele príncipe, eu quero casar com Krishna, eu o amo, etc. Aí nisso começou a surgir já o avorecer e uma sombra é projetada na parede ao lado de Rukimini. O coração dela salta assim, né? Ai meu Deus! Ela olha para trás e é Krishna. Aí eles se abraçam, né? E choram e tudo mais. Ela fala, nossa, eu te amo. E você é como eu sonhei com você. Porque ela só tinha sonhado com Krishna. Ela não tinha visto ele ainda. E ele era igual, tinha aparecido no sonho dela muito tempo antes. Daí ela falou, ah, nós nascemos para ficar juntos mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que ficar com você. Aí eles se abraçam. Krishna pega Rukimini pela cintura e coloca na quadriga dele. Que é uma espécie de carruagem. e sai em disparada em direção ao Duarca, né? Que era o reino de Krishna. Só que nisso, o Rukimini, aquele irmão chatolino da princesa, viu que Krishna estava saindo na quadriga com a Rukimini e sai em disparada em direção a eles. Aí ele recrutou os guardas, falou, vocês me acompanhem, mas eu vou indo na frente porque os cavalos de Krishna eram muito rápidos. Então o Rukimini acabou indo na frente. Ele estava também numa outra quadriga, o príncipe. E aí a quadriga de Krishna ia correndo, correndo, correndo e atrás, logo atrás, ali no encalço já estava o Rukimini, o irmão da princesa. E daí ele começou a dar um show tenebroso de machismo, o Rukimini. Ele começou a apontar para a Rukimini e falar, Rukimini, você é minha propriedade, eu mando em você. Se você fugir e casar com esse Krishna, eu prefiro ver você morta. Aí você morreu para mim, você não é mais minha irmã. ou seja, extremamente machista, não é verdade? Krishna ficou muito bravo com isso. Aí ele parou a quadriga dele e começou a evocar Sudarshanachakra, que é um disco que ele usava às vezes para decepar a cabeça dos demônios. Ele aponta o dedo assim para cima, Krishna, e começa então a se formar um espiral aqui ao redor do dedo dele, que era a Sudarshanachakra, esse disco de metal. Aí o céu começa a ficar escuro, tudo começa a ficar escuro, como se estivesse indo chover, sabe? O clima começa a mudar. Aí o Rukmi fica preocupado, né? A Rukmi também, ela começa a olhar para tudo e fala, meu Deus, Krishna, o que está acontecendo? Aí a Sudarshanachakra começa a se formar no dedo de Krishna e ele fala para o Rukmi, antes de disparar, né? A arma fala assim, olha aqui, Rukmi, a sua irmã, ela é livre, ela é uma mulher livre, ela tem o direito de escolher com quem ela vai casar. ela é um ser humano, ela não é um objeto, ela não pertence a você, você não manda nela e ela pode escolher o que ela quer fazer da vida dela, você não pode obrigar ela. E ainda Krishna continuou. Quando um casal se une, vai morar junto, a mulher é a deidade do lar, ela é a deusa do lar e todos os dias os maridos precisam prestar reverências para suas esposas, porque elas são as deusas do lar. Uma lição extremamente feminista e enaltecendo a mulher, porque naquela época a Índia era muito machista, ainda é hoje, mas naquela época também tinha muito machismo. Só que a tendência é as coisas irem piorando, na verdade, de acordo com as yugas e com as eras que existem nos Vedas, conforme o tempo vai passando as coisas vão piorando, não vão melhorando. Então, poderia ter menos machismo naquela época, mas ainda assim existia. então os homens tratavam as mulheres como objeto, como propriedade. Você é minha e quando você faz isso, você não está vendo a mulher como um ser humano, você está vendo ela como uma coisa, você está objetificando, coisificando a mulher. Krishna fica muito bravo dessa lição no Nurukmi e está preparado para decepar a cabeça dele com a Sudashana. Aí a Yaru Kimini, a irmã, se mete lá no meio e fala, não, Krishna, por favor, meu irmão, não faz isso. Ela ainda intercede pelo vil irmão e dela fala, por favor, não mate. Aí Krishna decide, então, só dar uma escalpelada aqui no cabelo do Nurukmi, porque o Nurukmi, assim como todos os outros guerreiros que eram chamados de Kishatras, todos eles tinham cabelo comprido. Então, era uma vergonha para o Kishatras ter cabelo curto ou ter, sei lá, um pouco do couro cabeludo careca. Então, isso era uma morte para os Kishatras. E daí Krishna falou, então, tá bom, não vou matar seu irmão, vou deixar ele vivo, mas eu vou, né, scalpelar ele aqui. Então, Krishna arranca um pouco do couro, não, do cabelo, na verdade, do Nurukmi. Ele não tira junto com o bulbo capilar, então o cabelo ia crescer de novo. Na verdade, era só mais para o Nurukmi ficar com vergonha enquanto o cabelo não crescesse e a vida do Nurukmi ia ser, ah, minha vida acabou. Mas ia crescer depois de novo o cabelo e tudo ia voltar ao normal. Ia ser só por um período que o Nurukmi ia ficar lá sofrendo, morrendo de vergonha, como se a vida dele tivesse acabado, porque uma parte do couro cabeludo dele estava careca. A Krishna vai lá, dá uma scalpeladinha, aí o Nurukmi fica lá, nossa, se sentindo super envergonhado. E daí, logo em seguida, já chega o Balarama, que era o irmão de Krishna, também com outro exército, e daí a história acaba tomando outro rumo, mas Krishna consegue fugir com a Rukmi, e depois eles acabam se casando numa linda cerimônia, e ela foi a primeira rainha de Dwaraka, a primeira esposa de Krishna dentre tantas esposas que ele teve. Só que Krishna, como ele tinha mais, ele tinha 16.108 esposas, então ele tinha 16.108 palácios, porque ele se expandia, então em cada palácio ele estava com uma esposa diferente, então não tinha aquele problema do tipo, agora hoje Krishna fica com o Rukmi, amanhã fica com o Satyabama, não tinha isso, ele estava o tempo todo com todas, porque ele se expandia, afinal, ele é a manifestação masculina da suprema personalidade da divindade. Essa história é muito legal, se a gente for estudar as histórias das rainhas de Dwaraka, a gente se impressiona, porque tem que nem uma novela mexicana, uma coisa acontecendo atrás da outra, uma turminha da pesada aprontando altas confusões lá na Índia Védica. Então tá bom gente, Hare Krishna, muito obrigada pela atenção, agradeira!